Olá, está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É hora de você ficar atualizado sobre tudo o que acontece no campo. Goiás fechou o ano com saldo positivo na geração de empregos no setor agropecuário. Até outubro foram criadas 10 mil vagas, mas por outro lado, a disparada do dólar e a greve dos caminhoneiros deixaram o ano do produtor rural mais difícil. Neste sítio que fica no município de Leopoldo de Bulhões, são produzidos tomates, cenouras, milho e leite. Para cuidar de toda a produção, este ano os donos contrataram mais funcionários que trabalham por diárias. Mesmo com tantas dificuldades, não foi necessário a gente reduzir o nosso quarto de funcionários. Nós conseguimos ainda contratar 10 funcionários para nos auxiliar em outras atividades da propriedade. Goiás fecha 2018 com saldo positivo de 44 mil empregos, 10 mil só na agropecuária. Mas o produtor precisou superar grandes problemas, como a greve dos caminhoneiros e a variação do dólar. Esses dados foram divulgados no Balanço do Setor Agropecuário de 2018, que foi feito pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. Eu poderia dizer que nós encerramos o ano de 2018 com o setor agropecuário, mesmo não repetindo a mesma safra de 2017, mas ela contribuindo para o equilíbrio da economia brasileira. A agropecuária, de uma forma geral, encerrou o ano razoavelmente bem, mas o produtor rural terminou o ano muito pior, com endividamento mais alto, junto às instituições financeiras, junto também a fornecedores. E isso tem nos trazido uma preocupação cada vez maior. A perda de renda dos produtores rurais é muito preocupante, porque ele não consegue reinvestir, ele não consegue se modernizar, ele não consegue buscar as inovações necessárias para aumentar a sua produtividade e, acima de tudo, para poder melhorar a sua renda. O clima também influenciou na produção agrícola. Nós tivemos uma queda da produção agrícola na safra de 2017, 2018, 2,8%, principalmente impactada pela redução da produção de milho em função de questões climáticas, que isso impactou realmente a questão do resultado mais expressivo para o setor agropecuário este ano de 2018. Os preços baixos e a alta nos custos de produção pressionaram o PIB do agronegócio, que deverá fechar o ano em queda de 1,6%. As principais altas de preços de insumos foram sementes e fertilizantes, 22%, diesel, 19%, milho, 18% e energia, 16%. Para o próximo ano, os produtores esperam que o cenário seja diferente. O Estado nos dê mais condição, segurança jurídica para poder trabalhar, nosso direito de propriedade, segurança para poder gerar emprego, para fazer os investimentos, porque se a gente não tiver segurança, a gente não vai fazer investimento, não vai gerar mais emprego, não vai gerar renda, se a gente não tiver confiança que o nosso país está no caminho certo. Então, a expectativa é que as coisas realmente melhorem para 2019. Todo mundo esperando essa melhora aí, né? O Brasil vai ter produção recorde de etanol, com mais de 32 bilhões de litros. Os dados são do terceiro levantamento da safra 2018-2019 da Conab. O aumento é de 18,6% em relação à safra passada. A produção de cana-de-açúcar está estimada em 615 milhões de toneladas. Falando em cana-de-açúcar, vamos ver aqui, para essa semana, para esse mês, né? A cotação da cana-de-açúcar preço médio em reais a tonelada em Goiás, sendo comercializada R$ 74,43, variação positiva de 3,74% em relação ao mês passado. Tem também agora a cotação desse mês do látex preço médio do quilo do coágulo, Goiás, a R$ 2,65 e não teve variação. A produção de soja irrigada em Cristalina tem crescido. O problema é que aumentar a produtividade depende de menos burocracia e mais energia de qualidade para a região. Esses dois problemas têm limitado o crescimento anual da safra no município. A reportagem é do Zé Aurélio Mendes. A fazenda no município de Cristalina tem 12 mil hectares. Aqui a família Mineto planta desde 1982, quando os patriarcas vieram do sul. O certo sempre foi plantar aquilo que era mais adequado à estação. Mas aos poucos a irrigação foi se tornando mais fácil e mais eficiente, permitindo a extensão dos períodos de plantio e o maior controle da produção. Hoje são 740 hectares de soja plantados. Metade é irrigada com seis pivôs. Para evitar qualquer desperdício, o pivô só é acionado quando a umidade na raiz da planta cai a um nível crítico. E para saber se a raiz da planta está ou não com uma certa umidade, o produtor depende da tecnologia. Essa aqui é uma mini estação meteorológica. Existem várias dessas aqui instaladas pela lavoura. E elas medem o índice poluviométrico, mede também a quantidade de radiação solar. E esses fios aqui, olha só, eles estão enterrados a três profundidades, 20, 40 e 60 centímetros. E são esses sensores que detectam o nível de umidade junto à raiz da soja. Quando esses sensores disparam um alarme de falta d'água, esse alarme vai via internet direto para uma central lá na fazenda, que faz um cálculo e devolve o resultado direto para os pivôs. Eles são ligados automaticamente, vão para o local onde os sensores detectaram a falta d'água. E esses sensores dizem o momento de ligar e o momento de parar. Para poder determinar exatamente a quantidade de milímetros de água que aquela região precisa. Por causa disso, o custo de operação dos pivôs aumenta em apenas 300 reais por hectare. Praticamente a metade do aumento em propriedades em que a irrigação não obedece a um monitoramento eletrônico. Enquanto durar a chuva, o equipamento permanece desligado. E mesmo nessa época, acontece o chamado veranico, períodos de até 20 dias em que não chove. É aí que o pivô entra em ação e faz muita diferença. A produtividade onde ele atua é 35% maior. Rafael Mineto é o agrônomo da família. Ele conta que só não tem uma área irrigada maior porque o governo cria entraves burocráticos, além de não existir estrutura na rede elétrica que permita essa expansão. Hoje o que mais impede o produtor de aumentar a irrigada, um dos principais motivos é a burocracia, mas a energia hoje está sendo um limitante muito grande para a região. Então a gente necessita de mais investimentos em energia para ter uma carga suficiente para a irrigação e também ter uma agilidade na liberação das autorgas de liberação ambiental que o governo tem. Mesmo assim, ele tem planos para colocar pelo menos mais dois pivôs no ano que vem, resultado de um trabalho que já vem sendo desenvolvido há vários anos. A realidade dele é a mesma em todo o país. Uma guerra entre governo e agricultores para aumentar a produção sem destruir os recursos naturais. é que 72% da água consumida no Brasil vai para os pivôs nas lavouras. Por isso, de acordo com a Agência Nacional das Águas, a área brasileira de cultivo irrigado aumentou apenas 4% no ano passado. A gente está com o plano de aumentar a área irrigada hoje da propriedade. Depende da liberação de autorgas. A energia, graças a Deus, a gente está tendo, porque foi emplenteada essa energia há muitos anos atrás, né? Então, a gente vem pagando essa energia sem até mesmo estar usando, mas para hoje a gente conseguir montar mais equipamentos de irrigação. A expectativa é que, por máximo, no final, na metade desse ano que vem agora, já esteja tudo montado. E agora, o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. Música Segundo os últimos dados do IBGE, o Estado tem cerca de 152 mil propriedades rurais. Pouco mais de 33 mil recebem algum tipo de assistência técnica. Por isso, o desafio do Senar Goiás é ampliar as ações de assistência técnica e gerencial e ainda ajudar o homem do campo a produzir e lucrar mais. O Guilherme Bizinotto, que é gerente dessa área no Senar, bate um papo com a gente hoje aqui. Guilherme, seja bem-vindo, viu? Obrigado. A gente quer saber qual que é a transformação que a assistência técnica do Senar promove na propriedade que é assistida. Juliano, o grande diferencial da assistência técnica do Senar é a sua metodologia. Trabalhamos com a metodologia nacional com foco na gestão das atividades produtivas. Então, o produtor recebe o nosso técnico de campo mensalmente na sua propriedade e o técnico, juntamente com o produtor, analisa a situação, faz o diagnóstico daquela propriedade e propõe soluções para melhorar a rentabilidade daquela propriedade, transformá-la em uma empresa rural. Acaba que ele se planeja mais. Ele se planeja mais, ele consegue consolidar melhor as ações dentro da fazenda e transformar aquela fazenda em uma fazenda mais rentável, com mais lucratividade. Mas o grande diferencial, além disso, é a vontade do produtor. Mesmo com a metodologia muito boa, com o técnico muito bom, quem transforma a realidade da propriedade é o próprio produtor rural com o seu empenho em desenvolver as atividades de uma forma diferente, gerando um resultado melhor. Acaba que você que é produtor vai trabalhar mais seguro. Agora, Guilherme, como é que o Senar Goiás leva ao produtor as constantes inovações tecnológicas do agro que estão andando muito rapidamente, né? É muito rápido. Uma estratégia do Senar Goiás é trabalhar por cadeia produtiva. Hoje, o Senar Mais, que é o nosso programa de assistência técnica, trabalha com oito cadeias produtivas. Então, a gente busca especializar o nosso técnico de campo. Os nossos técnicos, por exemplo, um técnico da pecuária de leite, o Senar promove capacitações específicas na pecuária de leite para ele se tornar especialista naquela atividade. Somente no ano de 2018, todos os técnicos nossos receberam mais de 100 horas de capacitações extracurriculares. Todos eles são agronos, veterinários, zootecnistas, mas recebem capacitações constantes para se aprimorar nas inovações tecnológicas. O agro, ele se transforma e se inova constantemente. Então, o nosso técnico tem que estar preparado para levar essas novas ferramentas para o produtor de maneira eficiente. São cerca de 3 mil produtores que têm assistência técnica e gerencial hoje. Como é que isso deve ser ampliado, esse número em 2019? O foco do Senar daqui para frente é assistência técnica. Então, o nosso objetivo é cada vez mais ampliar o número de produtores assistidos e ampliar os resultados nas propriedades. Para o ano de 2019, a meta é ampliar de 3 mil para 5 mil propriedades assistidas. Ok, Guilherme. Muito obrigada, viu? Esse foi o Senar Goiás do Campo, a cidade. Em Rio Verde, está crescendo o número de produtores que trabalham com a agricultura familiar. A atividade cresce cada vez mais em todo o estado. Referência na economia de boa parte dos municípios brasileiros, a agricultura familiar segue em pleno crescimento. Em Rio Verde, no sudoeste do estado, a Secretaria de Agricultura resolveu incentivar a expansão da atividade e oferece todo o suporte necessário para as famílias. A agricultura familiar é responsável por mais de 60% daquilo que vai para a nossa mesa todos os dias produzido por ela. E aqui, nessa propriedade, nós estamos com um produtor que recebeu o incentivo da Secretaria através de assistência técnica na nossa extensão rural, preparo de solo e também até mesmo frete para alguns dos seus insumos, para que ele pudesse ter um custo menor na sua produção. E aí nós estamos aqui, então, incentivando a produção, principalmente aqui nessa situação, de verduras frescas, com assistência técnica, com boas recomendações técnicas para que sejam produzidos com o menos defensivo possível. É daqui que sai alimentação para várias famílias. Atende a mais de 11 feiras por semana, supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Nós estamos implementando agora, intensificando essa produção, para que nós sejamos também referência e, no futuro próximo, nós temos aqui um mino CEASA, um CEASA, para que essa comercialização se expanda para outros municípios. Nós trabalhamos aqui com a ajuda da Secretaria e nós conseguimos produzir aqui, nesse período de chuva, que é um período mais difícil, né? Então a gente consegue produzir, porque tem do aglom na Secretaria, então ele vem orientando a gente várias vezes e a gente vai controlando aí. A agricultura familiar gera empregos, principalmente para amigos e parentes. Eu acho melhor, porque a gente mesmo planta, colhe, leva para a feira, não tem ninguém para poder ficar brigando, reclamando, então a gente faz tudo bem feito para levar para os clientes. Além da convencional, temos também a hidropônica. Que é um pouco diferente, o Pedrinho está aqui, é produtor, para explicar para a gente. Tudo começa aqui, o processo, Pedrinho? Sim, começa tudo por aqui, ó. Aqui vem a germina, né? Aqui começa a dar uns 15 dias aqui na bandeja. Daí ela vem para cá? Daí vem para cá. Aí fica esse porte aí até dá uns... Um porte que vai para a mesa mais os furos maiores, né? Aí a nutrição já é um pouco mais elevada para ela. Porque aí já está indo para o porte final, né? Para o porte. Até ela se tornar aquilo que o Nófio vai mostrar para a gente agora? Até se tornar adulta, sim. Essa água, ela contém nutrientes que tem na terra, mas por baixo dessa alface, por baixo dessa folhagem, não tem terra? Não. Essa é produzida na água, com os nutrientes, que é o mesmo que a terra disponibiliza para elas na terra, né? E a gente... Coloca direto na água? Direto na água. Então, eles alimentam direto na água. Daqui você leva para a feira, leva para os comércios? Leva para a feira. Agora está tendo as propostas do mercado aí, né? Então, a gente tem que se aperfeiçoar mais ainda, né? Vamos devagarzinho, né? Se Deus quiser, nós chegamos lá. Que beleza, hein? No próximo bloco, você vai ver produtor de grãos que decidiu apostar no cultivo de oliveiras. A expectativa é de que em 2020 ele já esteja produzindo azeite. Um azeite goiano. Obrigada pela sua companhia. Voltamos com o AgroRecord. Em Anápolis, a Emater criou uma estação de piscicultura para ajudar os pequenos produtores de peixe em Goiás. Com as pesquisas, será possível saber as espécies mais indicadas para cada tipo de atividade, levando em consideração o clima, a qualidade da água e o mercado que o piscicultor deseja atuar. Zé Aurélio Mendes. Criada em 1976, a estação de piscicultura fica dentro de uma fazenda experimental da Emater, em Anápolis. Uma propriedade de quase 400 hectares dentro do perímetro urbano da cidade, onde se trabalha com dezenas de pesquisas nas áreas de agricultura e pecuária. Nos últimos 12 meses, a estação passou por uma reconstrução. O objetivo foi devolver a capacidade do local de sediar pesquisas no campo da criação de peixes. É que, na última década, os tanques apresentaram problemas de vazamento. Além disso, novas técnicas e prioridades exigiam a reforma. Desenvolver tecnologias aplicadas para que o produtor rural aumente seu lucro, aumente, diversifique sua renda e transferir elas de imediato. O uruguaio Rolando Mazone é o responsável pela estação. Especializado no assunto, está no Brasil há 16 anos. Segundo ele, dando conhecimento ao produtor de peixes, é possível reverter diversos índices que são negativos para a economia. Um deles, o da informalidade no setor da piscicultura. Um levantamento feito pela Secretaria da Agricultura mostra que metade dos criadores de peixes do país trabalha na informalidade. E que o índice de produtividade poderia ser até 60% maior caso técnicas de manejo mais adequadas fossem amplamente utilizadas. Em outra frente, as pesquisas devem apontar com muito mais eficiência quais são as espécies mais indicadas para cada tipo de atividade, levando em consideração o clima, a qualidade da água e a fatia de mercado em que o piscicultor deseja atuar. Na estrutura para a produção, você tem tanques enormes voltados para a produção máxima de peixes. Aqui não. Aqui a estrutura é diferente. Ela é voltada para a pesquisa. São tanques menores, só que numerosos. É que a pesquisa trabalha com resultados. Resultados que vêm de estatísticas. E para conseguir essas estatísticas, é necessário que o experimento seja repetido várias vezes. São mais de 40 tanques com capacidade igual ou superior a 40 mil litros. Alojamentos e laboratórios cobertos, equipados com microscópios e outros instrumentos completam a estrutura. De acordo com o Mazone, professores de universidades de todo o estado já estiveram no local para conhecer as instalações. Eles chefiam pesquisas em andamento que precisam de uma estação como essa para aprimorar os resultados. Uma necessidade que vem de encontro aos objetivos da Emater, com a conclusão da reforma. O tipo de pesquisa que a gente está apontando aqui é um tipo de pesquisa bem aplicada. Que em um ciclo de produção, dois ciclos de produção, já poderia estar levantando resultados que sejam transferíveis para o produtor. A produção de café para a safra de 2018 é de quase 62 milhões de sacas beneficiadas. O crescimento foi de 37% em relação ao ano passado. Os números confirmam o Brasil na posição de maior produtor de café do mundo. O bom resultado deve ser as condições climáticas favoráveis, proporcionando boas floradas e uso de variedades mais produtivas. E olha só, quero mostrar para você agora um vídeo que nós recebemos aqui. É muito importante que você mande os vídeos para a gente mostrar aqui. É uma mandioca rosada, deixa eu te mostrar. Ela é bastante diferente. Quem mandou para a gente foi o Adão, Adão Paulo Amorim de Aparecida. Muito obrigada pelo vídeo, viu Adão? O Adão disse para a gente que trouxe essa variedade de mandioca lá de Minas Gerais. E ele disse que morou muito tempo na roça. Adão, se você quiser, pode trazer essa raiz aqui para a gente, para a nossa equipe. Eu estou vendo pela primeira vez, viu? Não conhecia essa variedade aí. E para você que está assistindo o AgroRecord, mande a sua mensagem aqui para mim também. Mande os vídeos que você acha interessante, algo de diferente que você conhece, que tem aí. Manda para a gente, para a gente mostrar aqui no AgroRecord. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. YouTube.com.br Record TV Goiás. Se inscreva. Em Cristalina, um produtor de soja cansado da instabilidade do mercado decidiu apostar no cultivo de oliveiras. A plantação já tem quatro anos e a expectativa é de que em 2020 ele já esteja produzindo azeite goiano. Produtor de grãos na região de Cristalina há muitos anos, Vanderlei Benat decidiu mudar a paisagem da fazenda. O que antes era soja, milho e feijão, agora divide espaço com as oliveiras. Olhando a nossa volta, parece até que a gente está em outro país. Na Espanha, por exemplo, onde tem muito azeite e os olivais. Agora a gente está em Goiás, está em Cristalina e com um produtor que resolveu apostar num produto bastante diferente. O sonho aqui é produzir azeite, né Vanderlei? É, estamos modificando um pouco nossa maneira de pensar. Antes produzíamos soja, produzíamos feijão e milho, mas sempre a merced das intempéries, né? O veranico nosso aqui é bastante extenso, no meio de dezembro e janeiro ele sempre acontece. E pensando nisso e em agregar valor também, nós começamos a estudar coisas diferentes, né? Meu filho é agrônomo, pesquisou muito sobre outras opções de cultivo e chegamos na conclusão que uma delas é a olival, azeitona e azeite de qualidade. Quanto tempo que a gente está aqui já com essa área plantada? Nós estamos já com essa área experimental, com cinco variedades, já fechando quatro anos. E na expectativa que elas venham a começar a produzir agora, né? Que é o normal que acontece em todos os outros olivais. É um custo alto, a gente investiu pesado, né? Mas estamos muito otimistas, porque as variedades estão despontando. O pessoal que tem vindo nos visitar tem gostado muito do que tem visto. Elas estão realmente satisfatórias. Você vê, às vezes, alguns pés que estão mais prejudicados, porque a gente começou do zero, não temos estudo nenhum, né? Então nós estamos aprendendo. Então você tem um pé que tem uma adubação, outro pé que tem outro tipo de fertilização, vários tipos de fungicidas para contrair as pragas e alguns até cem, para a gente testar qual é a resistência de cada uma. Mas de um modo geral, está muito satisfatório. Estamos no aguardo da primeira produtividade. O planejamento e o cuidado no cultivo das oliveiras é em parceria com o filho, que é engenheiro agrônomo. É ele quem acompanha de perto todas as mudanças que acontecem com a planta. Aqui na região de Cristalina, a lavoura experimental de azeitonas é dividida em duas partes. A gente já está na segunda parte, que fica a poucos metros aqui da outra lavoura. Mais ou menos a mesma quantidade de pés, só que com uma grande diferença. A gente pode observar que aqui os pés estão mais robustos, mais folhagem, estão mais largos e até a base dos pés está bem mais grossa. E o Douglas, ele vai explicar para a gente por que essa diferença. Viliana, no começo, primeiramente a gente dividiu as áreas em metade da lavoura de oliveira, numa terra fértil, numa terra de lavoura, e a outra metade numa terra onde era pasto, que é onde a gente está aqui agora. Esse pedaço nunca foi adubado, esse pedaço nunca foi manejado, calcareado, gessado, e justamente por isso que a gente dividiu, para saber qual seria o desenvolvimento dessas oliveiras. Nossa lavoura tem quatro anos. Nos primeiros dois anos, a área fértil se desenvolveu muito melhor. E agora, nos últimos dois anos, a gente vê que a área onde estava praticamente degradada, esse desenvolvimento da oliveira foi muito maior. E a gente percebeu isso e foi procurar, pesquisar, saber o porquê que isso aconteceu, e vimos que é pela rusticidade que tem essa planta. É uma variedade, uma cultivar, que não necessita de tanta fertilidade, não é exigente em água. Ela se fornece os próprios nutrientes, ela se cicla, ela existe uma superfície de raiz muito espessa, muito boa, então ela praticamente não necessita da interação do homem, nem na parte de fertilidade e nem na parte de poda, para que ela consiga se produzir. A expectativa é de uma boa colheita, mas ainda será preciso esperar alguns anos. Eu espero que já em setembro do próximo ano vocês estejam aqui de novo, fazendo essa cobertura da parte de florescimento dessas plantas, e que no próximo janeiro, não próximo, no janeiro de 2020, vocês estejam aqui já para a gente estar celebrando a produção do nosso próprio azeite aqui, até experimentando ele para saber se vai funcionar e se vai prestar mesmo. Com certeza a gente vai voltar, porque a gente quer ver também o resultado aí dessa lavoura experimental, né? Muito obrigada pela sua companhia, a gente te espera na próxima semana, para você um excelente Natal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho